Salve galera, esse vídeo aqui eu vou estar mostrando como é que faz pra você deixar o seu Unreal mais otimizado, né? Então, a gente sabe que o Unreal é um programa que puxa bastante, principalmente da placa de vídeo aí E a gente precisa, né, às vezes editar, botar um cenário gigantesco, tem um monte de coisa E chega uma hora que a gente não consegue mais se mexer, porque tá realmente muito travado, né? E aqui eu vou dar algumas dicas de como faz pra você melhorar essa questão, tá bom? Então, primeiro de tudo, uma dica que eu acho bem legal é você vir aqui e desativar o Real Time, né? Então, o que acontece? Aqui no Unreal, né, o padrão dele, se eu não me engano, é 30 frames por segundo, né? E aí, enquanto você tá se movimentando com esse Real Time ativado, ele tá renderizando os 30 frames Então, se você tiver uma água, por exemplo, um mar aqui, o mar vai realmente se mover enquanto você estiver se movendo, né? É um render em tempo real Só que, na hora da edição, na hora de você realmente criar o seu cenário, isso aqui não é muito necessário, né? Você pode deixar desabilitado e travar basicamente um frame, né? Então, quando você desativa aqui, ao invés dele renderizar 30 frames por segundo, ele trava em um dos frames, né? No frame que parou aqui, no momento que você clicou E ele, enfim, ele para Então, por exemplo, uma área, ele vai ficar parado, né? Se você tiver algum objeto, tipo, sei lá, um holograma, ele vai ficar parado, enfim E isso aí ajuda bastante, né? Porque esses objetos, esses paradinhas que vão se movendo, né? Enquanto a gente tá se movendo Elas pesam bastante, tá? Então, é uma questão aí bem legal de você mexer Outra coisa, aqui também, nesses três pontinhos É você vir em Screen Percentage, tá? E aqui, ao invés de 100, você pode alterar aqui Essa opção aqui é muito parecida com aquela lá do After Effects Em que você tem no lado direito ali uma opção de você deixar em Third, Quarter Enfim, você ir diminuindo a qualidade do preview Então, é basicamente isso que você tá fazendo aqui, ó Tá vendo? Então, dessa forma eu acho bem ruim, né? De você editar, você não consegue nem enxergar o que você tá fazendo Mas deixar, sei lá, uns 70 eu acho legal Outra coisa que você pode fazer aqui É também vir nos objetos que estão pesando mais Então, se você tiver um objeto aqui que você tá sentindo que ele tá sendo responsável por pesar muito, né? Você pode tirar a visualização dele Então, você pode simplesmente tirar a visualização dele e editar o resto, entendeu? Então, isso é uma questão bem legal também De você poder alterar, né? E além disso, você também pode editar somente ele Então, deixar só ele visível Então, você pode selecionar ele Seleciona também a luz, né? Então, Skylight E aperta o botão direito E vem Visibility E Show Only Selected Ó, tá vendo? E aí, ele manteve só a luz e a mesa, tá? Então, se você quiser alterar só a mesa, por exemplo Você consegue alterar tranquilamente agora Sem que tudo ali te atrapalhe, beleza? E a última opção aqui que você pode fazer também É vir aqui em Settings E aqui em Engine Scalability Settings Você pode alterar, né? Então, no meu caso aqui tá em High Mas eu posso alterar, por exemplo, pra Low Então, eu posso vir pra Low E aí, ele desativa algumas coisas Tipo, sombras e tal E reflexos, enfim Ele deixa de uma forma aqui bem Reflexos, na verdade, ele mantém, né? Mas ele deixa de uma forma bem mais otimizada, né? E, enfim Também é uma opção aí que eu geralmente faço Então, logo que eu criei um projeto Eu já tiro aqui o Real Time Já boto em 70 E já mudo aqui pra Low, tá? Então, é basicamente isso que eu faço Não tenho um computador Assim, ideal pra mexer no Unreal Mas, com o que eu tenho, eu já consigo fazer Eu tenho certeza que você também Fazendo essas dicas aqui que eu tô falando Você vai aumentar muito a chance De você conseguir fazer trabalhos aqui no Unreal Mesmo com o PC mais fraco, beleza? Então, é basicamente isso Espero que você tenha gostado Que tenha sido útil pra você E até a próxima